Fala galera, Eric aqui e vamos ver como foi essa série entre T1 e DragonX, beleza? Acordei hoje de manhã, né? E assisti esses jogos aí, vou trazer um resumão aqui pra vocês verem como foi. Lembrando, né? A gente falou no último vídeo sobre a estreia do Ellen, um jogador novo, novo jungler da T1 aí. O cara estreou muito bem, ele participou, né? Das duas vitórias da T1 contra a APK e a T1 manteve ele como titular. Então bem legal a gente ver isso, né? O Ellen realmente não é um jogador que tá sendo apenas testado, os caras tão botando o menino pra jogar no lugar do Kuz mesmo. Pessoal, esse primeiro jogo vai ser muito parado mesmo, né? Como vocês tão vendo aí, a gente tem 6 minutos e só uma kill. Apenas aos 8 minutos e 30 que a gente vai ter uma primeira teamfight se estourando ali. Pro Faker que tá jogando de LeBlanc, é muito complicado esse jogo, né? Vocês já podem imaginar. Ele tem basicamente apenas um alvo onde ele realmente consegue causar bastante dano, que é o Deft. Ele também consegue causar bastante dano nesse Gragas, né? Que vai fazer uma build AP, né? Que é o Geo de Costume. Mas fora isso, é muito complicado ele causar dano nos outros campeões. Nessa luta aí, a gente tem o Faker que acaba morrendo, né? Pro Deft. O Effort é quem cai também rapidinho aí com esse Taric. O Taric é o campeão, inclusive, que tá aparecendo bastante, hein? Lá na solo kill coreana também, né? A gente vai ter então um jogo muito parado mesmo. A partir aí dos 14, 15 minutos, os dois times vão simplesmente ficar sempre trocando objetivos e vendo quem consegue chegar primeiro e dominar a visão. Então, vai virar aquele jogo extremamente chato de LCK, que a gente já tá até acostumado, né? Se liga só, 20 minutos de jogo. Tá lá a DragonX fazendo o dragão. A T1 só olha. Faker tenta roubar ali e não consegue. Então, eles givem. Né? Eles vão givear. 26 minutos. Nasceu o dragão. T1 chegou primeiro agora, controlou a visão. Então, a DragonX vai fazer o quê? Vai givear. Eles vão tentar ali, né? Aparecer, vão contestar, mas eles desistem. 31 minutos. Dessa vez, a gente tem os dois times chegando junto mais, né? A gente tem a DragonX conseguindo, né? Botar um burst aí pra cima desse dragão e conseguir a eliminação do dragão. Mas nenhuma luta, galera. Nenhuma luta. 37 minutos de jogo. Já tem 40 minutos de game e a galera não luta. E aí, de novo, a T1 chegou primeiro e conseguiu o dragão. Os dois times com Trace Dragons e ninguém faz nada. Ninguém luta. Até que a gente vai ver. Será que vai rolar alguma luta, né? Porque tá na hora de acontecer alguma coisa. Os caras tão fazendo esse arão aí e tudo mais. Então, a T1 resolve iniciar esse barão. Eles iniciam esse barão. Eles têm a Kalista. Então, a chance deles burstarem, né? Esse barão é muito grande. O Faker joga muito bem, explodindo. O Gragas ali, rapidaço. E aí, meu irmão? Olha o Ted. O Ted joga demais. O Tarek, né? O Effort, consegue jogar muito bem também. Eles vão causando bastante dano. E vão ganhar essa teamfight aí com bastante maestria. O Kena tava jogando demais também com esse Atrox. É bizarro, né? Tipo assim, você assistir esse jogo. Os caras demoraram 40 minutos pra buscar uma teamfight. Todo mundo com medo de lutar. Nessa luta aí, a gente vai ter até o Deft e o Queria fazer numa decisão que eu achei bem estúpida, né? Eles estão 2 vs 4 e eles vão tentar contestar isso de algum jeito, né? O Faker saiu, deu recalco um pouco a vida, vai dar um TP. E aí, não tem como, né? Eu não sei o que o Deft e o Queria estavam achando que eles iam fazer. Mas esse barão, eles tinham que guivar, né? Eles guivaram tanta coisa no jogo. Nesse momento que era pra eles guivarem, eles tentaram lutar ali. Tentaram contestar num 2 vs 4. O que, obviamente, não deu certo. E assim, pessoal, a T1 conseguiu um dragão aí pra pegar mais vantagem aí nessa partida. Cara, simplesmente tava dando raiva de ver esse estilão de jogo aí, né? Olha só o replay da luta, pessoal. O Teddy bateu demais. Eu fico pensando, né? Por que a T1 não tava fazendo isso antes, né? A gente vai ter a T1 utilizando o buff do barão pra poder levar o primeiro inibidor do jogo, né? Eles levam o inibidor da rota do meio. E agora eles é quem vão fazer esse dragão também, né? Pegando a alma do dragão do oceano. Que é uma das almas mais fortes, né? A gente sempre cita isso aqui. E cara, de novo. Os caras vão lá, vão pegar a alma do dragão do oceano. E a Dragon X simplesmente guivando. Guivando, guivando, guivando. Tipo assim, eu nem critico apenas a Dragon X nesse jogo. Porque a gente viu a T1 fazendo a mesma, tendo a mesma postura. Ali com 46 minutos, a Dragon X inicia esse barão. E a T1 precisa de lutar. A gente vai chegar ao momento onde, olha só, fica o Kena no 1 vs 3. E ele vai segurar esses três jogadores. Ele vai assustando os três jogadores. O Deft parece que ele... O Deft dá, sei lá, dois auto-ataques no Kena ali, né? Do nada o Deft para de bater e só começa a correr. Simplesmente bizarro. E aí o Faker vai dar um TP flank ali pra poder pegar essa galera por trás. Todo mundo chegando ali. E eles conseguem vencer essa teamfight. Cara, uma teamfight onde o Kena foi simplesmente magistral, né? Jogou demais. Conseguiu segurar o Deft, o Queria e o Piozisk ali durante muito tempo, né? Ele sozinho segurou essa galera ali. Eu não entendi também. Eu senti muito medo da Dragon X aí durante esse jogo inteiro. Muito medo nessas duas teamfights que a gente teve aí em volta do barão. Quando eu assisti esse jogo, eu simplesmente, assim, o que eu fiquei pensando é, cara, se os times da LCK continuarem jogando assim, meu irmão, vai tomar sacode pra time chinês de novo, né? Não pode, gente. Não pode mais ter o League of Legends sendo jogado dessa maneira. Vamos lá pro segundo jogo, pessoal. Dragon X contra Team One novamente. Agora a gente teve uns picks ali que me surpreenderam bastante, né? O Ted jogando de Cassiopeia. E o Faker vai jogar de Luciano Mid. Eu não gostei tanto, assim, do Luciano Mid e do Faker. Eu não achei que ele conseguiu botar tanta pressão, assim, né? Eu acredito, assim, que o Luciano Mid, ele é um pick que se você não conseguir botar muita pressão por si só, ele não se paga tanto. Mas a gente vai ver essa partida aí que o Ted tá em dia com essa Cassiopeia, beleza? Nesse início de jogo que vocês já viram, né? Teve uma lutinha aí, o Ted conseguiu um double kill, mas o Aralto acabou ficando aí pra Dragon X. E a Dragon X vai usar esse Aralto na top lane já já pra tentar ali também um dive contra o Kenna, né? O Kenna jogando agora de Ornn. Jogando ali com o bonecão, né? Eles não conseguiam essa eliminação aí do Ornn, não tem muito, né, o que o Kenna fazer nessa situação aí. Mas, em contrapartida, o Ellen tava pegando mais um dragão ali pra Team One, né? Se no outro jogo a gente teve cada hora um time pegando o dragão, dessa vez a Team One já conseguiu ter um controle inicial do dragão melhor. E lá na bot lane, cara, o Ted tava espancando, né, essa Zaya Yumi aí com a Cassiopeia ali ao lado do Efra jogando de Nautilus. A gente vê, olha só, cara, 11 minutos de partida e o Ted tá simplesmente com quase 30, né? Com 30 de farm ali na frente, basicamente, contra o Deft. E o Deft que é o cara conhecido por pegar bastante vantagem na fase de rotas ali. Esse jogo agora vai ficar um pouquinho parado, mas com a Dragon Axe sempre tentando jogar ali em torno do Doran, né, o Doran jogando de 7. Então eles vão sempre tentando aparecer e matar o Kenna, fazer alguma coisa contra esse Ornn aí de alguma maneira. O Doran até chega a pegar essa T2 ali com quase 14 minutos de jogo, mas o jogo fica muito morninho mesmo nessa hora. Tipo, ninguém conseguindo construir nenhuma jogada muito eficiente, né, a gente sempre sabe, né? Só vamos ter outra luta quando tiver o próximo dragão. Ou, do jeitão mais coreano possível, a gente vai ter o time sempre guivando, fazendo aquela luta por visão e etc. Quando o dragão nasce aos 16 minutos, a gente vai ter então mais uma teamfight. Pessoal, o Faker inicia ali conseguindo causar bastante dano pra cima do Olaf. O Ted vai jogar muito bem nessa teamfight também, né? Olha só como que o Ted consegue bater bastante com a Cassiopeia, ele vira o foco inicial, ele basicamente cura tudo, né? Ele usou também o Seraph, ele muito bem nessa fight, conseguiu realmente causar bastante dano. Essa luta, pessoal, parece assim, ficou empatada 2x2, porém tem um detalhe muito importante, né? Os jogadores da T1, eles morreram antes. Então a gente vai ter o Effort e o Ellen conseguindo sair da base e vindo pra esse dragão aí antes dos jogadores da Dragon Axe. E a Dragon Axe vai fazer o quê? Vai simplesmente guivar o objetivo aí e deixar a T1 ficar com esse terceiro buff do dragão aí, né? Esse dragão das nuvens. Então isso vai complicar bastante a situação, né? Porque esse próximo dragão, a Dragon Axe precisa de fazer ele de qualquer maneira, senão vai ter a alma indo ali pra T1. A Dragon Axe vai até conseguir negar essa alma, né? Do dragão das nuvens ali pra T1. Porém, eles vão ser obrigados a lutar. O Doran até faz municipalização legal, porém, olha só. Quem tá livre ali? O Faker tá livre e leve e solto batendo. O Ted conseguiu causar bastante dano antes de morrer de qualquer maneira. O Ellen tá conseguindo bater bastante ali também. E a T1 consegue se reposicionar melhor ali, né? Nessa segunda etapa da luta. A gente tem lá em cima o Kenna tentando matar o Olaf. O Faker Effort vão se reposicionando. O Faker vai conseguir a eliminação pra cima do Olaf. Então, eles conseguem eliminar três jogadores perdendo apenas um. Apenas o Ted morreu aí nessa situação toda. Com essa vantagem numérica que eles conseguiram na fight, a T1 conseguiu dar o recal, voltar e finalizar esse barão aí com 24 minutos. Esse time da T1 também tem um DPS bem alto pra poder eliminar o barão, já que a gente tem um Lúcia e uma Cassiopeia batendo ali. E o Dragon Axe realmente só tomou nesse barão aí. Nem reagiram, nem teve como reagir, nem nada. A T1 não vai conseguir nem abrir o inibidor com esse buff do barão, mas vai ser o suficiente pra eles garantirem a pressão e chegarem antes nesse dragão, né? Eles vão conseguir a alma do dragão das nuvens e chegar ali primeiro pra poder se reposicionar, garantir visão e garantir também uma luta melhor logo em seguida. Falando um pouquinho desse segundo jogo, pessoal. Eu gostei assim mais do que o primeiro. Eu senti que no primeiro jogo os dois times estavam assim com muito respeito um ao outro. Os times pareciam que estavam se respeitando demais. Os times estavam guivando muita coisa. Os times estavam deixando o outro time fazer. Parece que assim... Eles abraçam bastante os conceitos do League of Legends. Eles andam com a bíblia do League of Legends ali de baixo do braço, né? E a partir do momento que eles não conseguiram realizar algo que tá dentro dos planos, eles vão simplesmente desistir e deixar o outro time, né? É que nesse primeiro jogo eu senti muito isso. Acho que esse realmente, né? Eu já falei bastante disso no canal, foi mal se eu tô repetitivo. Mas eu acho que esse realmente é um dos grandes defeitos hoje do LOL coreano. E no primeiro jogo a gente viu isso na sua melhor forma, né? Os times guivando tudo, etc. Nesse segundo jogo, como vocês estão vendo, a gente já tá tendo mais lutas, a gente já tá tendo os times tentando responder mais, os times tentando se arriscar mais também. Mas a T1, de novo, né? Tá sendo muito superior aí nessa partida. Eles fizeram esse segundo barão aí com 31 minutos de jogo, que vai ser o suficiente pra eles poderem puxar, empurrar e finalizar o jogo, né? E de novo, né? Aquela coisa, os caras fazem o barão contra o time nem tentando contestar. Eles conseguem puxar ali, né? Conseguem puxar a base dos caras com o time só contestando quando não tem mais nada o que fazer, né? Os caras tão levando o seu Nexus, então você vai ter que contestar de algum jeito. Eu senti realmente, né? A Dragon X, principalmente, tava muito nervosa, mas a T1 também tava fazendo muito isso no primeiro jogo. Jogou um pouquinho mais solto aí nesse segundo, mas tem que melhorar bastante ainda se a gente quiser ver o Law coreano de novo no topo do mundo. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa série aí? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Aqui, tá rolando um sorteio do Mais Esportes com a Kaspersky. Vou deixar o link aí pra vocês participarem, beleza? 5 mil de RP sendo sorteado. Então, só colar aí no link que tá na descrição pra vocês participarem. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu like e se inscreva no canal do Mais Esportes, que é muito importante. E comenta aí, você acha que a T1 tava respeitando demais a Dragon X também? A Dragon X tava respeitando demais? O que você achou desses dois jogos aí? Você dormiu assistindo o primeiro jogo? Como é que foi, beleza? Também comenta o que você tá achando do Ellen, hein? O menino aí jogou 4 jogos pela T1 e até agora não perdeu nenhum. Um grande abraço pra todo mundo aí. Valeu, deixe seu like e se inscreva no canal. Falou! Tchau, tchau! 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 Obrigado.